ABRIGO DA ALMA Nestes tempos tão difíceis que estamos vivendo, enfrentando as mais diversas e perigosas batalhas, em alguma fase de nossa vida, nossa alma se abate, sentindo o grande cansaço em virtude das lidas do dia a dia, ficando extremamente fragilizada, a ponto de tornar-se uma presa fácil para os seus adversários. Porém, quando nos lembramos do que está escrito na Santa Palavra de Deus, nos enchemos de esperança e, renovados pelo vigor das promessas divinas, não mais nos amedrontamos e nem nos apequenamos, pois Deus nos disse que debaixo de suas potentes asas temos alimento, água, proteção, sombra e descanso, o que nos alivia e nos dá a condição de vencermos todas as nossas guerras. Bem-aventurados são aqueles que confiam e se escondem nas trincheiras que o Senhor amorosamente nos preparou, sabedor que é do que os seus pequeninos estão atravessando nessa gloriosa viagem que fazem rumo aos céus. Há dias em que nossas forças se esvaiem e envolvidos por uma confusão mental e espiritual, por pouco não chegamos a uma errônea conclusão de que não chegaremos até o fim e que seremos engolidos no meio do caminho pelas feras que, enviadas por Satanás, tentam de todas as formas nos matar, destruir e roubar cada sonho que temos. Todavia, alavancados por tão precioso nome que é o de Jesus, o nosso Intercessor, clamamos ao Pai que, sem demora, envia ao nosso encontro um exército de anjos que, armados com flechas e espadas celestiais, nos livram do mal, recolocando-nos de volta nos trilhos da maravilhosa senda divinal, fazendo-nos cantar alegremente mais um cântico de vitória. Deus é o nosso sustento, Jesus é o nosso protetor e o Espírito Santo o nosso guia e ambos, coordenando as ações dos anjos celestes, têm demonstrado por nós grande e inefável amor. Por isso, não desistas jamais de tua marcha e segue, segue em frente, sabendo que nenhum mal chegará à tua tenda, pois o Senhor é e sempre será o abrigo da alma de todo aquele que buscá-lo sem cessar, acreditando piamente que os céus existem e que lá receberemos a coroa da vida eterna, o galardão reservado aos que honrarem e guardarem os preceitos divinos, sendo filhos obedientes e fiéis a tudo o que provém de Deus. Amém. Amém.